Alô galera, aqui quem fala é a Dd Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo o sininho pra ficar por dentro de todos os papatos. E para falar da Sarah Karen e os papatos que aconteceram na sua vida nas últimas horas. Um deles foi o que gente, Eliette meteu o pé gente, não trabalha mais pra Sarah. E a Sarah disse que já chorou muito gente, já chorou muito porque Eliette partiu. Ela não aguentou gente, a própria Sarah disse que era muito trabalho, que as vezes nem as duas davam conta de terminar em um dia só. Imagina o quanto a Eliette recebia pra ser empreguete e babá né gente, uma miséria né, porque se fosse bom o salário não teria saído. A Sarah falou gente, que não aconteceu nada, continuam amigas, mas a Eliette tem a casa dela pra cuidar. A roça na fazenda, então é isso gente, a Eliette tem muita coisa, então ela chegava cansada e tinha que fazer tudo. Então ela desistiu de trabalhar para Sarah Karen, pra tristeza da Sarah Karen que chorou muito. Mas muito, mas disse que continua amigas e muito amigas, pois é gente. E disse que é muito grata pela ajuda que teve da Eliette e vai sentir muita falta. Imagino que a casa já está de cabeça para baixo e já vou falar. Depois ela disse que vão viajar. É gente, foi comprar biquíni, roupas para as crianças né, roupas de banho. Porque ela disse que das crianças já está pôde, pôde, pôde. Pois é, então ela vai mostrar tudinho, tudinho para seus seguidores e também falou que o Wilker vai receber um presentão. O iPhone 15 que ela ganhou da loja pra fazer publi vai passar para o Wilker porque tem poucos gigas né. Ela disse que esse que ela ganhou né, de parceria tem 256 gigas. Já que o preço está muito bom, muito bom, 6.900 reais o que ela quer. Com 512 gigas que para ela é melhor. Então ela vai comprar um novo e vai dar esse para o Wilker. Eita o Wilker, mais um tempo pescando com a gata né. Pelo presente gente, não é mesmo? E enquanto ela estava comprando as roupas né, de banho das crianças. Ela recebeu um telefonema que João não estava bem para ela ir pegá-lo. Ela disse que chegando lá, Joãozinho falou gente, que estava sentindo enjoo, mas já passou. Tá, ele comeu bem, comeu feijão e tudo mais lá. Mas o enjoo passou, ele não quis ir embora não. Ela postou uma fotinha do João na escola. Gente, isso é roupa de mandar criança para a escola? Passada e engomada. Deus é mais eu hein. Aí gente, ela e o Wilker iriam fazer faxina que a casa estava daquele jeito né. Estava esperando chegar para fazer faxina, mas ela acabou recebendo visita. Que acabaram indo para o sítio para mostrar a casa para os parentes que foram visitá-los né gente. E de lá foram jantar na Eliette. Diz ela que foi convidada tá gente. Pois é, foi convidada pela Eliette para mostrar que a amizade lá, a gente tá firme e forte. Não aconteceu nada de nada. Apenas Eliette estava realmente cansada. E eu te entendo Eliette. Eu te entendo. Passada e engomada. Então é isso titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova. Continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye bye. E até a próxima.